A vida é tão breve para viver o poema, que o amor é o tema. Para cantar breve, chamamos ao palco José Cruz. Boa noite, é bom estar aqui de novo, obrigado pelas amáveis palavras e um agradecimento à direcção do Cantar de Amigos por ser lembrado do Cantar de Amigos. Breve, a vida é tão breve e o sonho se aleve Pouco nos dá E se apelha o curva E tu como tema Sei que sou capaz Me cruzar Horizonte Galga, rios e ponto Tudo que me abra Vem Anhar-te comigo No porto de abrigo No porto de paz Livre De ver a ser livre E o sonho que eu tive Foi de ser capaz De saltar Horizonte Galgares e pontes Contigo em paz Vem Vem Somos nós O poema O amor é o tema Que nos prende e nos faz Vem Anhar-te comigo No porto de abrigo No porto de paz No porto de paz Há uma história Que se apelha Nesta vitória Há uma glória Final Vem Traz a vida Contigo Ao lume No porto de abrigo No porto de paz No porto de paz No porto de paz Vem 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 Obrigado.